Na palavra de Deus encontramos a história de uma pessoa que sofria muito e que tinha um grande sonho. Uma pessoa que, mesmo diante de tanta dor e sofrimento, jamais deixou de acreditar na sua vitória e na realização do seu sonho. Dentro do coração dessa pessoa aflita, existia um desejo muito grande de ver uma mudança na sua vida. Ela queria, há muito tempo, voltar a ser uma pessoa livre, alegre, com mais saúde, dignidade, mais realizada, próspera e muito mais feliz. Ao saber da presença do Senhor Jesus na região onde ela morava, com muita fé no coração, ela começou a pensar assim. Se eu conseguir tocar no Senhor Jesus, com certeza a minha vida vai mudar. Se eu tocar no Mestre, eu vou ser curada. Se eu tocar nesse homem abençoado, pelo poderoso poder de Deus, eu vou conseguir parar de sofrer, sair dessa humilhação e parar de gastar tudo que eu tenho com remédios. Se eu tocar no Filho Amado de Deus, eu vou ser uma nova mulher. Vou ser liberta do mal, vou ter mais saúde, vou voltar a sorrir e ter novamente alegria para viver. Esse era o grande sonho da mulher do fluxo de sangue. E você, qual é o grande sonho que hoje toma conta do seu coração e de toda a sua vida? Independente de qual seja ele, faça como fez a mulher da qual acabamos de falar. Tenha muita fé e nunca, jamais, pare de lutar e nem desista dos seus sonhos. Coloque toda a sua confiança e esperança nas mãos e na presença milagrosa do Senhor Jesus. Procure sempre estar na presença do Mestre. Pela fé, procure tocar nele. Agora, por um pequeno momento, acalme o seu coração e feche um pouco os seus olhos. Imagine agora o Senhor Jesus, com toda a simplicidade dEle, passando na sua frente. Olhe, Ele está se aproximando. Veja, Ele está cada vez mais perto. Olhe agora para a frente. Ele vai passar bem perto de você. Isso, aproveite. Com toda a sua fé, procure tocar agora no Senhor da Glória. Procure tocar agora no seu amado Deus. Isso, toque agora no pé, no manto, na sandália. Toque agora e sinta o poderoso poder dEle saindo e tomando conta de toda a sua vida. Isso, tenha fé, acredite, apenas creia. Pela fé, sinta o divino poder dEle realizando aquele grande e antigo sonho que durante anos você guardava aí dentro do seu coração. Ouça agora o Senhor Jesus falando diretamente para você. Por causa da sua grande fé e confiança em mim, receba agora na sua vida o seu milagre e a maravilhosa realização de todos os sonhos que você levava aí dentro do seu coração, na sua alma e no seu espírito. Isso, pela fé e no nome glorioso do Senhor Jesus, tome posse agora da maravilhosa realização de todos os seus sonhos, desejos e projetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Se você crê, tome posse agora dessa palavra para sua vida, diga amém e agradeça ao Deus poderoso por tudo. Clique aqui no canto superior direito do vídeo e ouça também essa oração muito forte e poderosa para conseguir algo muito difícil ou impossível. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho, agradecimento ou pedido de oração. de ouça também. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!